Oi pessoal, estou filmando uma fazenda aqui, do bairro do Sossego, um lugar que tem bastante água e tem uma usina, só para vocês verem que tem bastante água, aqui é um lugar das crianças para brincar, não é uma piscina, é um poço, para brincar, e a água tem aqui, é uma usina lá em cima, começa a usina lá em cima, depois a água lá em cima, aí tem uns gado lá, aí vem, aí eles vão me mostrar para cá. São os pés de manga aqui, manga rosa lá, ela é os pés de manga rosa, e aqui é a casa dela, tem bastante árvore da casa, tem uma árvore até que caiu nessa estrada aqui, ali morreu, morreu a raiz, acabou caindo, está atravessado no meio da estrada. lá embaixo tem outro poço lá, tudo faz parte para tocar usina, para virar força, virar luz, ali tem um coqueiro muito legal. tem uns pato aqui, os patinhos aqui. tem uma gadoinha chocando com os pintinhos, acho que ela tirou o teu pintinho ali, olha. olha aqui, tem uma manga bonita ali, olha, que ela é a manga de cor de rosa. e aqui é, na estrada dele, tem um terreno dele, tem uma estrada que passa, passa para sair do terreno de cima do outro cara. então, que sobe do carro, não é em pé a subida. vai para outra fazenda lá em cima. só que a estrada passa dentro do terreno dele. Oi! o rapai está lá, mostra ele. é, eu estou chegando aqui na casa dele aqui. bom dia já, está bom? oi Luiz, bom dia! está passeando um pouco? vamos fazer um vídeo aqui, vamos? está dói aí. aí tem a pipoca aí, olha aqui. pipoca? essa cachorra apareceu aqui, mas é a guarda. não deixa os lagartos, os porcos do mato. ela vigia. vigia. e ela apareceu aqui, não sei. eu ia exterminar ela, resolvendo exterminar, hoje é minha guarda. era um pobre. esse aqui é pato do mato, olha. pato do mato? pato do mato. a gente faleceu aqui. a água. aí entrou o moro meio das galinhas. é claro, está aqui. e aqui tem a... a galinha sai do fim de ontem, olha. é, tem bastante pitinho. aí olha lá. ela chocou ontem? saiu ontem. cheguei aqui da cidade e estava... a noite. está atirando. está no mar. aí eu fiz aqui. tem os linhas aqui, né? tem os linhas aqui. tem os linhas aqui. tem os linhas aqui. aqui ela está... ele está chocando aqui, olha. e eu pinto... essa aqui está com quatro ó. você vê que ela, né? está chocando aí. eu pinto com carvão. aí vai... ela vem aqui, olha. mas agora nós vamos... nós vamos mostrar o que para o pessoal? ah, mostrar o alzinho na água. muita água aqui, olha. sobra. ah, que devastante. tem uma árvore centenária ali. aqui é a casa da... das bagunças. tá? pintada, tem tudo aí. tem tudo que preciso está aí. tá, preciso. tem pitifor, tudo aí. e aqui tem uma árvore centenária, poinheira, muito... muito antiga. é mais velho que o meu pai. já tem um serão então? é. muito grande. ali tem um angico. é um angico, né? é um angico. é um angico plantão. aqui tem as águas, olha. o lugar que você vai tem água. antigamente, era essa d'água que o pessoal cozinhava, né? água de mina, né? de mina, de mina de mina. aqui, olha. essa paineira aqui, ela tem mais... mais de cem anos. eu acho... quando eu nasci, eu estou com 71. é. ela... já tinha aqui. aí deu uma tempestade, não tivemos quebrou ontem aqueles pato grado, e ela agora... o cachorro morreu, poço. tá vendo aí, já? aquela... aquela... tem no piedeiro, que é aquilo lá? é cacto. é flor? é uma flor, é tipo a dama da noite, ela abre um dia só, e some. mas está lotada, pega a gente, né? não vai ficar assim. aí pessoal, pisei na mão do cachorro, com aquele mordeiro aqui. é. mas aqui é gostoso, tem bananeira, tem a gianhame. esse é o Japão? esse é o Japão. e... eu ponho na água, que ele desenvolve mais. agora eu vou mostrar pra bátalos. a água aqui é farsa, muita farsa. hoje tem gente que está... com a crise da água, com muita água. é. com muita água, né? sim. eu vou pegar ali, Luizu, pegar a graça, pode tomar pra baixo aí, Luizu. tá bom. tem uma aí pra baixo, esse branco. aí pessoal, aqui tem... quatro pés de manga aqui, ó. tá tudo cheio de manga, tá tudo verde, com salinho, com salinho da cor mesmo. aqui tem outro poço de água. ali ó, a água vai cair em cima lá. sai tudo de água aqui. ali ó, passa uma linha ali, que é a linha que vai pra... linha de furna que fala. passa ali, tem três redes ali. e... é um lugar gostoso, pegado, lugar de cartão de água. e daqui a pouco ele vai mostrar pra nós a... a usina de... que vira a força ali. a lumina, quase o tempo que não tinha a Luizu aqui. e foi criado aqui, e vivia com Luiz de... e fizeram aqui, fizeram a usina. lá dentro, uns setenta anos atrás, fizeram a usina, e viveram isso aí. a usina que mantinha ele aqui. e... pra não usar... antes era a lamparina, depois eles fizeram a usina. aí... aí... viveram com o sozinho aqui um tempão, depois a SMIC veio. aí... eles acabaram de abandonar a usina, mas ainda tá funcionando ainda. a usina funciona ainda. lá pra vocês verem aqui o lugar. é um lugar até... ajeitado pra gente morar, sossegado. é um lugar pra gente acabar com o estresse da gente. igual eu vivo com a cidade lá só... trabalhando com povão, trabalhando com ônibus. aqui é um lugar pra acabar o estresse da gente. agora você vai lá... mostrar lá o maquinário da usina pra nós? vou... vou mostrar... vou fazer manutenção. ah, vai... engraxar ela? é... engraxar... ô Luiz, aqui tem uma comporta... que ela tem uma mão francesa lá em cima, você puxa... a tração puxa... a comporta ali ó... ela sai ali? ela... você abre a água lá em cima. sim. e... quando você não quer vir aqui, você solta e fecha a água. tá? é... vem cá pra vocês verem mostrar agora. ali tem o lago de peixe, a caminhonete... lá embaixo tem outro lago lá, tem cheio de traíra lá. lá embaixo. agora eu vou lá mostrar lá. aí como é que você faz aí pra você ligar a luz aí? aqui é o lago lá em cima. aqui tem uma comporta... é... tracionada lá em cima... sobe nesse cabo aqui ó... nesse fio... rodando aqui a comporta sobe. aí ele... é... e quando você... não quer mais a energia... lá em cima você solta... comporta dessa. aí fecha a água. fecha a água. aí acaba a luz. a luz acaba. então vamos supor que você tá chovendo, você não quer descender a luz... ah... você sai lá de cima. pra frente. é... mas aqui tem... é bem... infarto de água, né? tem muito peixe. né? eu plantei um bananalzinho, mas não foi pra frente, deu doença. deu doença. aí acabou o bananal. cabelo. e aquela escadinha ali, é pra quê que é? aquela pra ver se tem água lá dentro, vai lá e sobe lá pra você ver. tem uma escada, você sobe lá, você vê se tem sujeira ali, essa água e entra aí. aham. e pessoal, o que faz? eu vou fazer a manutenção da... isso aí. tá sentindo lá lá? aí vem esse outro galo. deve aguentar, hein? não aguento. pode aguentar. olha aqui, pessoal. aqui quando... tá precisando ainda ali, vai... vai... decode a água. vai tocar lá embaixo. vai tocar lá embaixo. a tração hídica, né? transforma a mecânica, e depois passa pra elétrica. e aí. mas aqui, ó. esse aqui, ó. aí a tubulação, são quatro polegadas. tudo de ferro. ferro aqui. é excelente, hein? olha o bagulho da água aí dentro, tá vendo? é a água do tecido. mas aqui tem semig, já, ó. tá. o que eu tava falando aqui, antes de... de ter semig, eu ia usar isso aí, né? tem duas osinas, a outra lá em cima, eu vou mostrar pra você também funcionar melhor depois. tá lá, ó. a morada. e ela, essa morada tá à venda, tá? tá à venda? tá à venda. tá à venda. tá bom então, tem que interessar, né? é, interessar bem aí, a gente comendo. é, procurar o gesso, né? é, isso. mas o endereço, vai por onde o endereço? o endereço é na Avenida do Lourenço da Costa, 1140. pessoa interessar, você tá vivendo. aí, pessoal, a casinha tá aqui, ó. ele vai fazer uma... uma limpeza ali, engraxar os machinares. aqui, 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 aqui tem a, o gerador, né? esse é corrente contínua, é gerador, corrente contínua. essa aqui, a, a transmissão, que é em correia, né? tem a, 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 como eu vou falar pra você, a polia, grande, aqui a, turbina, turbina, Petron. ó, essa, ela não é, de pressão, ela é, muito, né? e, eu tô aqui com a graxa, sempre que a gente tá, fazendo a mão, no cantão, a água, desce lá, sai do cano, sai do cano, e entra na, nas pá, tá? e ela pra vaga. isso aí tem que tirar? tem. Olha lá, a água tá, não vai corrente, ó, a água entra nesse sentido, tá vendo? tem um manzol, tá aqui, tudo engraçadinho, tá? e aqui, tem a polia, a, a, isso aqui é o registro, você testa, água testa, ó, a água, tá? aí quando você abre, ela abriu. Você só podia ir lá pra ver? Hã? Você só podia ir lá pra ver? É, aqui já abriu em cima, mas nem vou pôr, só esse que foi do lado ali. Essa, essa polia, essa... Eu queria soltar lá em cima, lá pra ver. É, mas aí eu vou ficar um bato, só esse rabo. Você vai engraxar aqui, ó? Não, eu vou soltar, eu vou engraxar só uma parte, que ela vira. É. Tá? Você vira? Você vira? Ela vira, ó. É. Tá vendo? Esse é o sentido da rotação. É. Então, aí ó, essa, essa, que vira, é pétalo. 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 é feita aonde? Essa ruinha aqui, ela, ela, ela foi feita pelo derroia ali em São Sebastião, que é uma condição, é uma condição básica, né? Tá. E ela, tá vendo, a água entra, ela tá girando, ó. É. Tá? Ela não para. Um pouquinho de água, ela... Um pouquinho de água, ela, ela impulsou, né? E, e aqui tem a data, a máquina, o cara que fabricou ela, viu? E aqui tem... essa aqui é uma parte da pesta que não deixa a água vir pra cá areia tá vendo isso aqui ó agora deu o melhor né agora levamos a luz aqui em cima aí vai encender a luz aqui viu ó ó a luz aqui tem uma lanta eu vou vou aí se pegar uma lanta vou aqui dá uma socava agora eu já vou acender a água aqui ó que nem voltar já tá eu acho que vai ficar aí lá não ó tem uma lanta aqui tirada aqui ó 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 Eu fico fazendo manutenção, não dá lucro, mas é aquele negócio que a gente gosta, né? É sempre que tá aqui. Esse aqui é experimental, porque sempre tá em manutenção, tá? Eu tenho um filho que faz engenharia elétrica na IP, né? E ele vem aqui e ajuda a fazer manutenção. Tá fazendo engenharia? Ele faz engenharia, tá no último ano. Tá formando agora em agosto. Agora eu vou lá em cima. É, você liga lá, eu vou mostrar pro povo que você ligou lá e acendeu aqui. Ou você vai descer aqui? Não, eu vou descer aqui. Aqui o pai vai comprar de água. É o peixe aqui, ó. Entendeu? Vai girar já? Vai. Eu vou lá em cima e encher a água. Mas é muito bom, a gente tem experiência profissional, né? Agora eu vou subir lá e eu vou... E aqui, essa grama aqui, ela ajuda muito a conter a erosão ou infiltração da barracha. Ela segura, sabe? É, é uma grama... Essa grama aqui é uma grama... Uma grama dura, né? É, é uma grama que eu vou falar. Aí falam muito grama de égua, né? Aham. Mas ela... Olha lá. Eu vou falar pra você. Isso aqui não tem dinheiro que paga. É ar de passarinho. Todo tipo de passarinho que tem aqui. Né? Não tem dinheiro que pague. Isso aqui é uma mantiqueira. Eu sou formado em engenharia. Trabalhei fora há muito tempo. Ganhei muito dinheiro. Tá? E ensinei. Isso aqui é uma escola da vida. Trabalhei na Vale. Trabalhei na Petrobras. Na parte de fiscalização. Controle de qualidade de engenharia elétrica. Trabalhei na Cederbras. Que é o grupo... O primeiro forno chinês montado no Brasil em 2007. Eu montei na Assomina. Hoje é o grupo Guerdau Assomina. Onde foi isso? Ouro Branco. Ouro Branco. É. O primeiro forno montado na América... Na América Latina. Que nem sou eu que montei. E tem outro irmão meu que é o Wilson. Ah, sei. Ele era o chefe da obra e a gente trabalha... E ele tá trabalhando onde agora? Hoje é aposentado também. Aposentado? É. Moro aqui pra jogar na... Salvador, Cirilo, Salles. E aí tem outro sítio. Que era do meu pai. No salão. E ele toma conta lá também. Bem arrumadinho. Só que aqui tem mais água. Eu gosto mais de natureza. Tá? Agora... A gente... Tem aqui... A sobra de água que não perde. A água aqui ó... Ela entra aqui ó... A sobra... Aí vem aqui ó... Vai lá pro lagão. Lá pro lago lá do rito. Olha lá embaixo. É. Viu? Aqui dá pra mostrar lá. Ó. Olha o lago. Tem um lago lá. Tem peixe muito grande. Tem tamba fino e tem... Tem traíra grande né? Traíra. Tem traíra até um quilo e meio da... É? Que não é traíra. É traíra comum nossa aqui né? Ah sei. Muito lambarim. Eu vou pegar a ração e vou jogar pra você ver lá. Aí nós vamos filmar lá. É. Eu fiz moqueca também. Eu morei em Vitória. Você não quer pegar lá a ração já? Vou... Eu quero... Vou servir aqui né? Como lá embaixo. Agora a água vai entrar aqui. Isso aqui funciona aqui. Ela sobe e desce né? É. Só que ontem nós não estamos nesse procedimento não. Aqui. Eu solto a água por... Gravidade. Por quê? Pra não correr areia. Ah. Não tem... Não tem assoreamento. Assoreamento né? Vendo? Aqui ó. A água agora... Vai sair aqui ó. O movimento da água. É. Esse movimento a água não... Está vendo? É. Agora que a água saiu né? É. Ela ia pra lá né? É. Ela ia pro lago. E aqui a marzinha na água né? É. Agora deu pressão lá embaixo. Agora vai dar energia lá. Você quer pegar a ração lá do peixe? É. 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 Eu vou... A água tá saindo ali Luiz. Ali na poça ali. A água tá saindo ali agora. Vai lá. Vou lá filmar lá. Com isso você vai lá pegar a ração do peixe. É. Vou lá mostrar pra vocês aí. A água foi... Cortou a pressão da água agora aqui. E vai sair lá embaixo. Aí é o barulho da água. Tira aí. 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 Alla moça ali guarda. Tira aí. Tira aqui o outrouguinho ó. Aí hair. Deixe outro dinheiro e não vai lá. Na? Dinha. Outro dinheiro e não vai lá. O pessoal barulho da água 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 A água O pessoal barulho da 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 água A água O pessoal barulho da água A água O pessoal barulho da água O pessoal barulho da água A água A água O pessoal barulho da 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 água A água O pessoal barulho da 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 água Qualquer hora Qualquer hora Qualquer hora Qualquer hora Qualquer hora O pessoal barulho da água O pessoal barulho da água Comenta pra nós Olha o filho dele vem vindo ali É, a gente tá chegando Vou filmar o fideiro que está chegando aí. Agora você fica aqui, vai embora sua tarde. Três horas, eu vou chegar em casa seis horas até. Eu esqueço de Itajubá. Itajubá é só para gastar dinheiro. É, aqui é para descansar e comer peixe. Agora eu vou começar a comer peixe todo dia. Vou trazer porque o peixe está caro no supermercado. Vou trazer e levar o alambari para comer. É, está sobando peixe ainda. O mais importante é a água. É, tem bastante água. Então, rapaz, chega a ver o fideiro. É, então pessoal, inscreve para mim no canal aí. E comenta para nós aí. Uma boa tarde, um bom domingo para vocês. Tchau, tchau.